Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje vamos tocar na flauta Contralto um minueto do Bois Mortier, um compositor francês do período barroco. Se você está chegando agora e quer estudar flauta doce desde o comecinho, no YouTube tem várias playlists organizadinhas por assunto e em sequência didática. No Instagram tem as séries, uma delas é flauta doce. Esse é um trecho de uma sonata e você pode encontrá-lo no método Helmut Monckemeier para a flauta Contralto. Ele está no capítulo 6 e é o exercício de número 66. Começando pela segunda flauta, que é mais fácil, primeiro cantando ou falando o nome das notas. 1, 2, 3 Começando pela articulação, se você costuma seguir meus vídeos, você já sabe que o Tu é uma articulação com bastante ataque. E o Du ou Ru, você pode escolher um dos dois, é uma articulação com menos ataque da língua. As duas primeiras notas eu vou sugerir a gente fazer Tu, Du. Então elas vão ficar meio ligadas. E a terceira nota, que é menos importante, a gente faz estacato. É um estacato bem suave, tá bom? Bem delicado. Ele não pode aparecer muito. Vamos de novo. Do início. 1, 2, 3 Esse Si do primeiro compasso deveria ser mais forte, porque ele é o primeiro tempo do compasso. Porém, na flauta doce, a gente já aprendeu que esse Si grave tem um problema, a gente não pode soprar muito nele. Então você imagina que ele é mais forte, faz ele bem longo, mais longo que puder, e não sopra muito. Do início. 1, 2, 3 Respira. Esse Sol é estacato. Porque ele tem que ser suave, delicado, para cair no Dó, que tem que ser mais forte. E caímos no Sol. É que esse Sol, que fica depois das colcheias, tem um salto de oitava. Então, embora ele teoricamente seja forte, e deveria ser um pouquinho mais longo, não dá tempo de eu fazer a oitava. Então, eu preciso fazê-lo um pouquinho mais curto. Para dar tempo de eu fazer a oitava. Do começo. Respira. Aí temos uma ligadura. Sempre que a gente tem uma ligadura, a nota parece mais forte. Mais uma vez do início. Um, dois, três. Respira. Por que é importante respirar? Mesmo que você não tenha vontade de respirar, é importante respirar. Porque a música tem trechos que se separam um dos outros. Na música barroca, esses trechos são bem curtos. E a gente tem que deixar muito claro para quem está ouvindo, que tem um trecho e depois tem um outro trecho. Por exemplo, vamos dar uma olhada na primeira flauta, que é mais fácil de entender. As duas primeiras notas são juntas. E a segunda nota, que é o Sol, eu vou fazê-la bem curtinha. E aí temos o Mi, que vai se ligar com as próximas duas notas. Então, primeiro trecho. Segundo trecho. Terceiro trecho. Depois a gente vai voltar na primeira flauta, estudar ela com calma, porque ela é um pouquinho mais difícil. Voltando à nossa segunda flauta, do início até o fim. Um, do, T. E por que eu faço o terceiro tempo sempre estacato? Aquele estacato delicado, suave, que a gente combinou. Por dois motivos. Primeiro, que o terceiro tempo no compasso ternário é sempre mais fraco, menos importante do que os outros. Segundo, que nessa música o terceiro tempo sempre faz uma anacruze para o próximo compasso. E fazendo ele mais fraco, a gente vai ter a ilusão de que o próximo é mais forte. Porque, obviamente, a gente não pode soprar mais forte na flauta 2. Você já sabe disso. E ela vai desafinar. Então, nós trabalhamos com a ilusão. Assim. E ela vai fazer o próximo compasso. Bom, por hoje é só. Semana que vem a gente estuda a primeira flauta. Se você tiver tempo, dá uma olhada nessa parte das colcheias. Pelo menos dá uma lida nas notas, para já adiantar o nosso trabalho. Até mais! Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Moira Labate. Sou formada em regência pela Unesp. E com mestrado em educação musical de adultos. Para fazer aulas gratuitas de flauta doce, você pode seguir as playlists do YouTube. No Instagram tem as séries. Uma delas é flauta doce. Para fazer aulas pagas, eu tenho um curso de flauta doce na Udeme. Que é uma plataforma de cursos online. Se você estiver no YouTube, o link para o curso fica na descrição deste vídeo. Ou no comentário fixado. No Instagram, o link fica na biografia. Neste canal, você vai encontrar conteúdo de solfejo, teoria musical, flauta doce e piano. Aqui tem vídeos novos todas as terças-feiras. No YouTube, o botão Seja Membro já está disponível. Ele fica em azul ao lado do botão Inscreva-se. Essa é uma maneira de contribuir com uma pequena quantia mensal. Outra forma de contribuir financeiramente é usar o Pix, o Catarse, o Padrim ou o Paypal. Inscrevendo-se no canal, você contribui para que as aulas cheguem a mais gente. Bom estudo e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, você vai ver o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto